Estado do Pará, carro foi fazer retorno proibido, causou acidente com moto do Espírito Santo, eu tenho a imagem e trago pra você o momento exato que o carro, reparem, ele vai fazer o retorno proibido e vai gerar um acidente ali ó, numa cidade do Espírito Santo, o cara bateu pra moto na lateral do carro e um motorista que está parado no trânsito filma o momento exato em que dois homens em uma moto se aproximam de um carro que está parado, olha lá, os bandidos abordam a vítima, levam alguns pertences e fogem após o sinal de trânsito